Olá, seja bem-vindo ao canal. Meu nome é Alexandre de Neves. Neste vídeo nós vamos conceituar os parâmetros utilizados em usinagem. Começando aqui com essa peça que eu fiz, essa representação, nós vamos começar a definir geometria e os parâmetros de usinagem que são utilizados. Então, por exemplo, aqui você tem a ferramenta, o torno vai trabalhar no sentido de giro. Nós vamos ter aqui uma grandeza que é a profundidade de corte, que é chamada de AP. Nessa posição nós temos aqui o avanço da ferramenta, que é representado por F. Aqui você vai ter a seção do cavaco e nessa seção do cavaco você pode definir de que maneira. Você tem essa área do cavaco que vai ser muito importante para poder definir qual vai ser a força de corte envolvida. Então eu vou expandir essa área num desenho aqui, onde eu tenho os parâmetros de usinagem, que são o avanço e a profundidade de corte, que estão relacionados diretamente ao quê? Estão relacionados ao B, que vai ser o comprimento do corte. Então o B vai sair dessa dimensão aqui. E nós temos aqui o H, que é a espessura do corte. Então com esses parâmetros que nós temos aqui, B seria o comprimento, H seria a espessura, avanço e profundidade de corte. Eles estão diretamente relacionados por quem? Eles estão relacionados pelo ângulo que você tem na ferramenta, que é o ângulo capa. Que aqui ele é representado desta forma, que é o K.R. Então esse ângulo K.R vai definir qual vai ser a área de corte na usinagem. Que ela pode ser definida de que maneira? A área, ela vai ser o valor de B, que é o comprimento de corte, vezes o H, que é a espessura. Ou você pode ir direto aqui, a profundidade de corte, vezes o avanço. Qualquer uma das duas você consegue considerar aí como sendo a área que vai ser feita, essa usinagem, para o torno. E como você determina o H e o B? Bom, o B você pode determinar através da profundidade de corte, dividido pelo seno do ângulo capa, K.R. E o H você vai definir como sendo o quê? O avanço vezes o seno desse mesmo ângulo K.R. Então aqui você tem os dois elementos relacionados a parâmetro de corte na usinagem, que vai influenciar diretamente o quê? A potência de corte. Como que a gente vai definir potência de corte? Primeiro nós vamos conceituar a força de corte. Então a força de corte, ela está relacionada a uma pressão específica de corte, que eu vou chamar de Kc, vezes a área do cavaco. Com isso daqui você consegue estabelecer qual vai ser a potência de corte. Então a potência de corte, ela vai ser a força de corte, vezes a velocidade de corte, dividido por 60 mil. Por que eu estou colocando aqui dividido por 60 mil? Porque se a nossa velocidade de corte é dada em metros por minuto, a força de corte vai ser dada em newtons, nós queremos uma potência de corte em quilowatts. Então, só para poder colocar as unidades em ordem aí, a potência vai ser dada em quilowatts, a força de corte vai ser dada em newtons, a velocidade de corte vai ser dada em metros por minuto, e aí nós podemos abrir esta fórmula de que maneira? Como a força de corte é Kc vezes a área, nós vamos substituir aqui, Kc vezes a área, vezes a velocidade de corte, dividido por 60 mil. Como a área, nós fizemos uma definição aqui em cima, que ela pode ser o comprimento do corte e a espessura de corte, ou profundidade vezes avanço, é mais fácil você definir como avanço, ou melhor, profundidade de corte, vezes o avanço, vezes a velocidade de corte, sobre 60 mil. Então, aqui está definida a forma da potência de corte. Para você verificar se isso daqui está coerente e pode ser feita uma usinagem dentro de uma máquina, você tem a seguinte relação, que a potência do motor da máquina, ela vai ser a potência de corte sobre o rendimento dela, onde esse rendimento, se for uma máquina convencional, ele varia de 0,6 a 0,9. Isso, trabalhando com um torno convencional. Se você vai trabalhar com um torno que ele é CNC, esse rendimento aqui, ele aumenta para um valor maior que 0,9. Na realidade, convencional aqui seria 0,8. No caso do CNC, é muito maior que isso. Vai para 0,9, 90%, se você for utilizar um torno CNC. Ainda para poder definir esses parâmetros de corte na usinagem para o torno, nós temos lá que a velocidade de corte, ela vai ser π vezes o diâmetro que vai ser usinado, vezes a rotação, dividido por mil. E com essa rotação, você pode definir a velocidade de avanço. Então, a velocidade de avanço vai ser o avanço vezes a rotação que você está trabalhando. Lembrando que o avanço é definido em milímetros por rotação, e aí você consegue ter aqui a tua velocidade de avanço em milímetros por minuto. Em cima disso ainda, você consegue definir qual é o tempo de corte. Então, como é que você define o tempo de corte? O tempo de corte, ele vai ser o comprimento que vai ser usinado, dividido pela velocidade de avanço. Com isso, você tem todas as características definidas para poder executar a sua usinagem e entorninhamento. Ainda com relação ao Kc, esse valor é tabelado. E esse valor, para você poder fazer o cálculo, você vai ter que levar em conta o que diz Kingsley. Kc vai ser um valor de Kc para uma área de cavaco de um milímetro quadrado, vezes o valor do H, que seria o comprimento aqui, ou melhor, que seria o valor da espessura, do corte, H elevado a um expoente menos MC. Tudo isso aqui é tabelado. Então, eu tenho a tabela aqui para poder mostrar os materiais, qual é o material ABNT equivalente. Aqui nós temos a tensão de ruptura desses materiais, ou a dureza, no caso aqui do ferro fundido. Temos o valor de Kc definido para uma área de um milímetro quadrado. E temos aqui um menos MC, para você poder definir o expoente MC para esse cara aqui. Então, vou pegar um exemplo aqui para poder resolver, que seria, no caso da usinagem de um eixo de redutor, que ele deve ser usinado com material CK45, utilizando os planos de corte da tabela abaixo. Calcular a potência de corte para a usinagem desse eixo e verificar se a mesma pode ser realizada em um torno CNC com 15 kW de potência no motor. Então, ele deu lá o avanço 0,2, a profundidade de corte de 5 milímetros, um ângulo KKR de 95 graus, com uma velocidade de 200 metros por minuto. Então, com isso, nós podemos já fazer os cálculos para poder chegar na condição se essa usinagem é possível mesmo ou não. Então, aqui no nosso exemplo, nós vamos primeiro calcular aí o valor do Kc, que seria a pressão específica de corte, ele vai ser aquele Kc relativo à área de 1 milímetro quadrado vezes o H elevado ao expoente 1, elevado ao expoente menos MC. Então, vamos dar uma olhada aqui na tabela. O material que está sendo utilizado é um CK45, onde o Kc para 1 milímetro quadrado é de 2.220 e o expoente é de 0,86. Então, vamos substituir aqui Kc igual a 2.220 vezes o H, que nós vamos calcular através do cavaco e o expoente que nós temos aqui, que é o menos MC, ele vai ser determinado como? Aqui ele te dá o valor de 1 menos MC. Então, 1 menos MC vale 0,86. Isso quer dizer o quê? Se eu passar, se eu isolar o MC, ele vai valer 1 menos 0,86. Então, o valor desse expoente MC é de 0,14. Então, aqui nós temos o expoente de 0,14. Precisamos determinar esse H. Como é que a gente determina o H mesmo? É o avanço vezes o seno do ângulo K para R. Então, no caso, o avanço aqui é de 0,2 vezes o seno de 95 graus. Isso aí vai dar aproximadamente um H de 0,1992 milímetros. Vamos substituir isso daqui aqui na equação da tensão específica de corte e nós vamos chegar no valor de Kc igual a 2.782,6 aproximadamente megapascal ou newton por milímetro quadrado. Com isso, nós podemos já calcular a potência de corte. Então, a potência de corte aqui ela vai ficar como sendo o valor do Kc vezes a profundidade de corte vezes o avanço vezes a velocidade de corte tudo isso dividido por 60 mil. Substituindo os valores então, nós vamos ter 2.782,6 de Kc profundidade de corte foi dada de 5 milímetros um avanço de 0,2 com uma velocidade de corte de 200 metros por minuto dividido por 60 mil para poder obter em kilowatts então, a nossa potência de corte ela vai ser de aproximadamente 9.275 kilowatts como isso daqui vai ser realizado no torno CNC e o motor do torno tem 15 kilowatts de potência nós vamos fazer o que? Vamos pegar o valor da potência de corte que nós temos com rendimento para um torno CNC vamos colocar como sendo a pior condição 90% então, a potência necessária para o motor vai ser a potência de corte dividido pelo rendimento então, vai ficar 9 mil ou melhor 9,275 kilowatts dividido por 0,9 isso aí vai trazer como resultado 10,3 kilowatts seria a potência necessária no motor para poder executar essa usinagem como não foi dado nenhum outro parâmetro com relação a comprimento quantos passes e tudo mais então, essa parte aqui com relação ao tempo de usinagem vai ficar para um próximo vídeo que vai ser a continuação do que nós acabamos de ver neste vídeo espero que vocês tenham gostado do vídeo se você gostou deixe seu like faça inscrição no canal e até o próximo vídeo